O importante, ó, é que vocês consigam entender, ó, veja bem, olha só como é que funciona, aqui tá no prumo bonitinho, aqui tem uma linha, essa linha eu vou erguendo aqui, ó, ela tá esticada lá na outra ponta, aqui, ó, e aqui eu vou usar o prumo, agora vocês vão aprender a usar o prumo, ó, preste atenção como é que faz, você vai pegar, essa aqui tá no prumo bonitinho, ó, olha só, uma linhazinha, então você vai erguer essa parede até 1,70, 1,5, até você alcançar por esse tijolinho aqui, ó, então vamos deixar aqui o prumo bonitinho, presta bem atenção, essa parede tá retinha, né, o tijolo não é bem certinho, mas tá o mais reto possível, então vamos lá, uma massa bem forte e com liga, ó, então, uma massinha de 1,5 cm, mais ou menos, uso, tá vendo, uso um pouquinho de chapisquinho flex, pra dar uma liga maior, e também uso um pouquinho do SOS concreto, pra tirar a umidade, pra não subir na parede, ó, na minha massa. E esse tijolinho aqui, tijolinho de 9, né, aqui na realidade o nome dele é 10 por 19, né, e 19, então vamos aqui, aqui, eu vou colocar uma, a metadezinha aqui, ou dois furos, ou quatro furos, né, aí você que escolhe, mas primeiramente, eu vou colocar aqui, certinho aqui, certinho aqui, certinho, certinho, devinei aqui a amarração, aí, ó, você pode, no meu caso, eu vou até sentar, né, coloquei aqui certinho, tem que ser rápido, que a massa vai secar, não precisa alisar não, viu, aí você vai deixando o seu like, ó, você vai batendo, você acertou aqui, ó, colocou aqui, deixou certinho aqui, ó, certinho aqui, então, se tiver o plumo encostando, encostando, você vai bater, o tijolo ir pra cá, se tiver aberto, você bate pra vir pra cá, ó, então, como tá encostando, eu vou bater aqui nesse cantinho aqui, ó, pronto, quase encostando, né, aqui tá certinho aqui, pronto, então, aqui, eu vou vir com essa linha, pra mim ver, se ele não tá torto aí, ó, então, eu vou pôr aqui assim, ó, então, tem que vir pra cá, ó, ó, pronto, tem certinho aqui, agora aqui, em seguida, eu vou pegar outro tijolo, vou pôr massa, né, mostra pra vocês, a massa é aqui, você vai pôr aqui, ó, eu puxei bem a câmera, que é pra vocês verem direitinho, pra focalizar bem, pronto, aqui eu vou raspar a massa aqui, ó, esse tijolo é meio tortinho, então, ele não é 100% igual o de São Paulo, não, é um tijolo, pode dizer, de segunda, né, então, eu vou vir aqui, ó, ó, então, eu vou vir aqui, ó, como tá certinho aqui, ó, pra mim, se eu não quiser usar a linha, é só eu vir aqui, ó, não vai ficar, aparecer 100%, porque o tijolo é meio, é meio torto, ele é meio curvado, mas, temos que fazer o que possível, pra ficar legal, a massa seca muito rápido aqui, agora eu vou pegar os dois furos aqui, ó, vou puxar pra cá, e vou pôr aqui, ó, ó, massa boa, ela nem cai muito, né, então, eu vou vir aqui assim, ó, pera atenção aí, ó, certinho aqui, se a massa for boa, você faz só aqui, você vai pôr esse aqui, ó, porque já tá no prumo, prontinho, ó, olha como é simples isso aí, ó, olha como é legal, só pra vocês, como é que eu consegui uma liga na massa legal, aqui, ó, deixo aqui, 4 centímetros, então, aqui eu posso encostar mais um pouco, essa parede, da, da colina, então, aqui ficou legal, então, aqui eu deixo aí, espero secar um pouco, depois eu volto, aí, agora eu vou, ó, vou, aí, ó, eu tenho outro serviço, agora eu vou conferir, pra ver se realmente isso aqui tá no prumo mesmo, vou pegar o prumo, isso aqui, gente, é um, é um trabalho bem, ó, aqui tá, ó, tá legal, então, aqui eu vou dar uma pancadinha, pra ficar, uma folhinha de papel, ó, prontinho, aqui, ó, viu, não pode encostar, a gente chama de dormir, né, não pode dormir, também não pode ficar muito longe, aqui, ó, ó, prontinho, aí, ó, conferindo, então, aqui, aqui tá legal, aí, veja bem, vamos aqui com mais um aqui, ó, tentei focalizar o máximo possível, se você trabalha com tijolo de primeira, é melhor ainda, olha só aqui, ó, Zé, como é que você consegue uma massa dessa, ó, só, esse tijolo aqui tem uns furos aqui, então, você tem que ter cuidado aqui, ó, então, ó, como é que você consegue uma massa tão boa dessa, eu te explico já, olha só aqui, ó, então, eu vou vir aqui, vou colocar o tijolo, aí, eu vou acertar aqui embaixo, tem que tá certinho aqui, ó, agora, eu vou com o plumo, merece, olha, porque o plumo aqui, ó, então, vou tapar um pouco a visão, vou lá embaixo, ó, bonitinho, ó, tirar aqui, ó, e vou devagarinho, que é pra vocês verem aqui, ó, olha, vou pôr aqui um pouco mais longe aqui, ó, ó, tirar a mão um pouco da frente, ó, que é pra vocês verem aqui, ó, ó, viu, ó, o plumo tá rodando lá embaixo, porque tá pegando, então, eu tenho que bater pra gente pra cá, ó, viu, soltou, ó, pronto, tem que ser assim, ó, merece mais ou não merece? Compartilha nosso vídeo aí, ó, olha, ó, viu, ó, tem que ficar assim, ó, prontinho, viu, ó, bom, minha gente, pra minha massa ficar assim, bem firme, bem forte, eu uso uma massa pra concreto mesmo, eu uso duas latas e meia de areia, uma lata de cimento, pra ficar bem forte, sendo que eu tô trabalhando nas três primeiras filheiras, uso um pouquinho de chapisquinho flex, pra dar uma liga maior, e também uso um pouquinho do SOS concreto, pra tirar a umidade, pra não subir na parede, ó, na minha massa. um pouquinho de cada um, e vou mexer bem. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aí esse aqui já está prumo Então você vai aqui com a linha Encostou a linha aqui Certinho Então está retinho Agora aqui você vai Aqui Mais uma vez Vai fazer aqui o furo Eu não costumo pôr primeiro esse aqui Mas vou pôr esse aqui O correto é pôr o primeiro tijolo grande Aí eu venho aqui Segura aqui O bom é o grande primeiro Mas se quiser pôr o pequenininho É bom que vai alinhar os dois Sempre aqui Retinho aqui Lá por debaixo Põe aqui Como a gente já tem um pouco de prato Fica quase certo Então vou ter que bater na parte de cima Aí veja bem Se eu quiser que o prumo encoste Eu vou bater aqui Desse lado para vir para cá Se o prumo estiver encostando E eu quiser que ele desencoste Então eu vou bater para cá Então ficou legal Aqui já está Prumo certinho Aí eu vou passar aqui Então esse aqui não está retinho Está um pouco afastado Então eu vou Vim aqui Essa aqui é a regra do prumo Aí eu vou vir aqui Já fecho esse buraquinho aqui Para quando eu venha Com outro tijolo Já está bom aqui Mas como eu já estou aqui Já aproveitar E já vou para o outro cantinho Aqui Com outro tijolo Esse tijolo é muito estreitinho Então tem que ter maior carinho Com ele Então eu vou pôr aqui em cima Vou mostrar para vocês Mais uma vez Esse tijolo aqui Tem que ter muito cuidado Porque como ele tem furo aqui Então ele vai deitar Então você vai ter que fazer o que? Vai ter que fazer isso aqui Vai ter que pôr aqui uma Ele deita porque A massa desce no furo aqui Esse é uma desvantagem De trabalhar com esse tijolo Assim com esse furo aqui Então você vai ter que fazer isso aqui Agora eu vou de novo Eu sempre faço assim Agora vai segurar Senão o tijolo vai deitar Aí a minha preocupação É de pôr o plumo aqui Deixar esse tijolo Retinho aqui Aí eu vou inclinar Eu vou colocar Eu vou colocar O meu plumo aqui novamente Na parte de cima desse tijolo Que eu estou pôr aqui Vou pôr aqui na parte de cima E vou focalizar lá Lá para baixo Para vocês verem Aí veja bem Arrumei aqui um ângulo legal Para vocês verem Então eu vou pôr aqui na parte de cima Então eu vou pôr aqui na parte de cima A hora de mostrar Fica um pouco difícil Eu vou segurar aqui Certinho aqui E esse plumo vai ter que encostar lá Vou encostar aqui A folhinha de papel Todinha assim Isso aqui era um vídeo Para dar 200 milhões de acesso Para todo mundo aprender Encostei a madeirinha aqui Que vocês estão vendo E lá tem lá E aqui ficou retinho Aqui Retinho aqui Tijolo Retinho todinho aqui E lá foi no papel Vocês entenderam né meu gente Então o primeiro Você vai pôr para cá Certinho aqui Está bonitinho O segundo Você vai vir para cá Certinho lá O terceiro Você vai vir para cá Certinho lá Bonitinho E esse aqui também Vai vir certinho aqui Tem que ficar Bonitinho aqui Ó Ó Olha Viu Certinho aqui Viu Ó Então aqui vai ser feito Escadinha Do mesmo jeito Você vai fazer lá Aí depois Eu gosto de usar um prego Para vir pôr aqui na junta Para esticar Certinho O importante É que vocês consigam entender Que tem que ficar assim Sempre do primeiro O resto Aí depois Você escolhe outro Olha que legal Viu Então minha gente Eu espero que vocês tenham gostado Forte abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau minha gente Vamos que vamos Tchau Tchau Tchau